Bom dia, meus amigos! Hoje eu vou levar vocês no lugar lindo que a minha amiga Come Miloca Leonor mostrou pra mim esse lugar maravilhoso. E esse vídeo eu vou oferecer a todas as minhas amigas e amigos que gostam de flores, orquídeas, esse paraíso que eu vou levar vocês. E um amigo especial que é botânico, que eu tenho aprendido muita coisa com ele, que é o meu amigo Tatão, meu amigo Sebastião. O canal dele é Peneira do Tatão. Não conhecem? Vão lá conhecer! Meu amigo Tatão é botânico e esse vídeo eu vou oferecer especialmente a você, meu amigo, que tem me ensinado muita coisa de plantas e toda vez que eu preciso recorrer, eu recorro a você. Você tem me ensinado com muito amor e carinho e tem dividido o seu conhecimento. Então esse vídeo é pra você. Bora lá, meus amigos? Beijos! Ah, esse aqui o Naldo gosta. Olha, eu brigo com ele. Esse aqui o Naldo gosta. Se ele ver isso aqui, olha... Olha, eu vou levar pra ele. Ah, esse aqui eu tenho um monte. Ah, tem tudo o preço, olha. Você viu que eu tirei foto? Não, não, não. Olha o vídeo. Tem lá na seu. Olha o que é isso, não é? É, olha, presta essa. Tá aí, Léo. Nossa, eu quero um desse, Léo. Não é, é tudo bonsai, que gosta de suando. Olha que lindo esse bonsai. Que lindo esse? É de flor, é de... Não sei o que é isso. Olha, tem uma frutinha, tá vendo? Bonsai... Só não gostei do preço, gente. É, nem bem. Você pensa que é fácil cuidar do bom. Olha, quem gosta de suculentas. Olha que riqueza. Olha que riqueza. Olha que lindo isso aqui. É espada. Você tem? Tenho, mas é do escuro. Tem um monte. Olha os cactos. Eu não gosto. 18 reais. Tá vendo lá que eu te dei? Ó, planta no vaso assim, Léo, que ele nasce muito, viu? Olha a rosa do deserto. Então, olha que lindo aqui. Preciso plantar no vaso assim. A minha tá aqui, preciso comprar assim, ó. Rosa do deserto. Só que é uma coisa que eu tenho muito sol, viu? É. Aí em casa ela já não tá muito bonita, não. Só que você quer que eu tenha. Bom dia. Bom dia. Você quer que eu tenha? Você quer que eu tenha falca, viu? Eu vi um espalhado. Lindo. Mas, mas só o fado, porque não fica aqui, ó. Onde tá o mel da nua. Tem que ter mais cunha, sabe? De perdura. De temperos. De temperos. Aqui também, ó. É. Olha. É mais devagar. Esse tempero. Verduras. Pimenta ornamental. Olha os vasos. Ah, esses beijos eu tinha tanto, só que quando tinha sol... Não, tem que ter sol. Tem que ter muito, 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 muito sol. É. Nossa, era um vaso enorme. Mas morreu tudo. Nossa, é muito grande aqui, Léo. Gente, quanta coisa linda. Lindo demais. Meus amigos, esse Gardens, essa floricultura, se encontra na cidade de Cascalho, pertinho de Rio Claro. E é a maior floricultura que eu já vi na vida. E a estufa dela é enorme. Tem muita espécie de plantas de rosa do deserto, beijinhos, flores, folhagens, temperos, vasos, terra. Então, tudo que você precisa, você encontra nesse Gardens. Então, também tem decoração, enfeites. Olha o beijinho. Trinta? Tem móveis de madeira, bancos, mesos. Beijinhos. Tem várias flores. Tem várias espécies e qualidades de flores. Então, tudo que é uma mulherada, adora. Vai. Ah, é bonito. Só que essa aqui é de sombra. Ela fica fria. É. Olha esse também, Léo, que lindo. Olha esse aqui. Olha a flor que você me deu. É. Lindo. Gente, quanta coisa que tem aqui. Não, pra lá é mais árvore, Léo. Vamos voltar. Vamos voltar pros vasos. Vamos lá. Vamos lá. Gente, pensa no paraíso, né? Que gosta de flor, de quanta qualidade, espécie de planta. Nossa, é maior que o Garden lá de Rio Claro, né? Muito. Muito maior. Olha isso. Olha o vasinho. Olha, eu tô com muito mais. É, você tem espaço, né? Pra você colocar, ela sobe, né? Ah, em casa eu não posso ter essas coisas. Não tem mais aqui, então. Não tem mais. Ah, lógico. Vamos ver aqui. Ai, não. Vai ficar doido aqui. Aqui são as orquídeas. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Olha, olha. Que lindo. Ai, eu vou levar. É copo de leite. Eu quero levar um túlio. Nossa, nunca vi dessa cor. É copo de leite. É cala, comida. Olha como... Gente, olha. Nunca vi essa cor, Léo. 42, né? Olha. Linda demais. Menina, o novo precisa vir aqui. Que loja linda. Então, olha. Essa ganhou uma vez o novo. Gente, olha isso. Muita mãe. Muita ação. Coisa linda. Olha isso. Olha isso. Mais boa. Ai, eu gosto de coisas assim, ó. Móveis assim, Léo. Eu acho tão bonito. Essas coisas antigas, assim. É. Madeira de demônio, seu. Ai, eu gosto demais. Olha. Que lindo. Ai, menina. Comprei tanta coisa de sombra lá. As flores não vai. Tem que ser só uma folhagem. Mas a Leia, eu comprei duas. Morreu também. Precisa de sol. Se existe muito sol. Lindo. Amei. Oxe. Quer ver o Feliz? Trai no lagar assim, Léo. Olha a mini orquídea, Léo. Que lindinha. Olha lá. Vamos lá. Olha essa ponte. Olha isso. Essa parte da... Olha o tamanho. Como chama, o Léo? E essa é a maior estufa que eu vi De um garden, de plantas E essa, eu lembrei muito do meu amigo Tatão Olha meu amigo, Tatão Olha que coisa linda Que lugar maravilhoso Quando eu vejo essas flores, lembrei de você, meu amigo Que é botânico, que me ensina tanta coisa Gostei muito, meu amigo Esse vídeo é pra você Olha que paraíso, essas flores, que coisa linda Gente, quem não conhece, vai conhecer meu amigo Peneira do Tatão Ele é um botânico, ele estudou as plantas Ele sabe muito, tem muito conhecimento E gosta de dividir conosco nos seus vídeos São vídeos lindos Vai lá conhecer ele Pra você, Tatão Com todo o meu amor e carinho Você não vai levar nada, Léo? Bem, vai levar em outro lugar? Ah, mas aqui fecha meio-dia, viu, bem? Se quiser levar, já leva Que outro vem? Ah, tem outro? Ah, e o Manacá eu tinha em casa também Eu tinha É lindo o Manacá Vamos ver as partes Gente, é muito grande aqui, ó A rosa Rosa precisa de sol também Vi, você viu? Que fácil que é Alecrim Alecrim, Dora Ai, que delícia Gente, isso aqui precisa fazer Eu acho muito forte pra comida Não, mas se você fazer Ah, bom Tem gente que coloca em frango, assim Mas eu acho muito forte Você viu que isso aqui é pra mental? Quem tem depressão? Hã? É, você pode pôr dentro do travesseiro Passa aqui, ó Pra quem é triste e tem depressão Lavanda Não, do Alecrim O Alecrim? É O Alecrim trabalha apartamental Você faz o spray Ou você Toma chá, lava a cabeça O Alecrim O Alecrim é pra O Léo, vamos pra lá? Não Vê o vaso? Pra cá ainda Um outro lado Olha que lindo Vamos pra cá Que assim não fica na fila Olha, o banco que eu quero Não me dá Nossa, nem esse Não, não esse Olha a fonte Olha os vasos, gente Que riqueza Olha a decoração Não, não serve outras coisas não Não é mais assim, ó Aí eu acho lindo Olha a gente Parte da Gente, eu acho lindo, Léo Isso aqui, ó Olha isso Olha, olha o chip Olha É Ai, Antúlio Eu quero comprar Nossa, ele dura muito Pra ter dentro de casa Eu não consigo cuidar de Antúrio Eu quero o Antúrio A flor da minha avó Olha, Dona Paulina Esse aqui gostava de Antúrio, ó Olha que coisa mais linda isso aqui Eu sou apaixonada por isso aqui Ah, é o terrário, né? Olha o terrário Olha que coisa mais linda Coisa linda Muito lindo Nossa, o nal não precisa vir aqui, Léo Pena que vai fechar Por isso que eu falo que a gente tem que vir mais vezes pra cá Um dia só não dá Eu sou apaixonada por essas coisas de madeira Gente, eu gosto muito Olha, quero comprar Olha, vou ver quanto que é 3 mil Mas se eu tivesse, daria Olha aqui Olha aqui Com todo prazer Olha que lindo esse móvel Gente Léo, quando vocês tiverem Você dá um pra mim de presente? Cristaleira, né? Lindo Ah, eu acho lindo Móvel assim É Ah, mas você fica com um jardim, né, Léo? Ah, tem que ser uma cabine muito grande Uma chacra Olha os vasos Olha os bancos, gente Você olha os vasos, olha os bancos Eu gosto de tudo isso aqui Gente, olha só Olha o banco Que coisa linda Vamos ver o valor Olha, gente Quando tiver dinheiro, vou comprar um desse Olha que coisa linda Ai, 1.300 Não é muito não, Léo Esse daí tá barato Tá barato Ó, 700 e esse Léo, dá pra mim um desse? Senta, Léo Na minha casa fica à vontade Eu vou fazer um cafezinho pra você Fazer um cafezinho pra minha amiga Receber as amigas em casa Gente, eu quero esse banco Eu quero esse banco Pra pôr na minha casa Faz em 10 vezes Mais o frete, né, Léo? Olha isso De madeira Quintado com cerâmica Que delicadeza, gente Olha que coisa mais linda Olha a delicadeza desses vasos Olha isso Gente, é isso Agora a gente vai ver outra loja lá Um outro café No próximo vídeo Tem um café Como chama o outro café? Aqui é o espanhol Aqui é o espanhol Não lembro o nome do outro Aqui é o espanhol Então quem que vim pra Cascalho Venha conhecer Venha conhecer esse Essa flor de cultura aqui Que é lindo demais Olha a Primavera branca Que é lindo demais Vale a pena conhecer Em Cascalho Espanhol Que chama E ali é parte dos vasos Mas não vai dar tempo De a gente ir lá Porque a gente vai num outro café Que também tem flor de cultura, né, Léo? Tem Então a gente vai pro outro café agora Tá bom? Até o próximo vídeo, gente